Música 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 A Señoras de la Casa de la Casa de Créito Vamos a llamar a Ever Que se venga a bailar tambien con Yajair Venga, venga Vengase por aca e aqui temos de tudo a Isao, saludo muito cordial a essa hora da tarde no marco dos festejos titulares temos apresentado para todos vocês vamos também a palavra do Sr. Alcalde para que se possa apresentar para todos vocês vamos apresentar neste momento as palavras de bem-vinda por parte do Sr. Alcalde Mario Cruz, regalémosle fuertes aplausos aí onde está, de aí onde está com todos os poderes enciéndolo já no Sr. Alcalde no, é só bom, quero que todos vocês me apresentem dar-lhe o bom corte a todos os presentes espero que esteja disfrutando esta fiesta suficientemente para todos vocês espero que todas as atividades que hemos iniciado neste dia e no transcurso de lo que nos resta poden ser de muita suave a verdade que a pesar de as dificuldades econômicas que temos tenido como municipalidade temos tratado de fazer algo bonito para vocês temos traído uma invitada muito especial como Yajaira espero que hayan disfrutado de seu show de seu evento posteriormente vamos a tener também o Club de Motos também a Caja de Crédito por todo esse apoio que nos ha dado esta tarde também pedirle a la gerente para que nos acompanhe neste espaço se está aí por aí para que nos podan acompanhar ou algum representante agradecerle por seu apoio porque a verdade algo que estamos tratando de que seja entre todos porque as dificuldades são grandes e esperamos que a verdade disfruten da que resta das fiestas e vamos a tener fiesta com disco amanhã feliz tarde e bendiciones isso é isso forte nos aplausos forte nos aplausos aqui são as palavras da gente do Marcos do Marcos do Marcos vamos então aos representantes da Caja de Crédito para que nos acompanhe aí onde estão nossos invitados e por suposto vamos a seguir com mais música com a banda San Pedro do Marcos